Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória. 7 mil reais. Foi o motivo da tragédia. Está quase no fim desta triste Historia. Polícia Civil esclareceu, na tarde desta terça-feira, 3, que a adolescente Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, foi morta por engano. De acordo com as informações da polícia, o depoimento de um homem ouvido hoje no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa foi decisivo para que fosse descoberta a motivação do crime. O homem disse aos policiais que devia cerca de 7 mil reais um traficante que, por isso, estava recebendo ameaças de morte. A testemunha afirmou, ainda, que tem uma irmã com as mesmas características de Vitória Gabrieli e que sabia que o traficante para quem devia costuma punir integrantes da família dos devedores. Dois delegados do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa DHPP, estiveram em Mairink nesta terça para entregar o depoimento da testemunha aos policiais que investigam o caso. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.